Aí meus queridos, beleza? Esse jogo aqui é o seguinte, velho. Tô cansado dos caras me zoar, tá ligado? Todo mundo me zoa aí, porque eu sou um velhinho que tá jogando e eu vou mostrar pra vocês que o velhinho é brabo, tá ligado? Eu vou arrumar uma campanha aqui e vou jogar sozinho nessa bagaça. Eu não sei pra que serve o que aqui. Deixa eu ver aqui. Realiza, meu irmão carituroso, deve com o meu jovem de bom trabalho em equipe. Eu vou jogar essa bagaça, vou colocar... Não, eu não vou jogar online, porque eu não conheço os caras. Vou jogar um jogador brabíssimo e vou jogar no normal, tá ligado? Não, eu tenho velhinho, que eu não sei, deixa eu ver o que é. Eu quero o velhinho. Não, eu quero o velhinho. Ah, qualquer um, vai aleatório mesmo. Aleatório, pronto. E vou iniciar a partida aqui já dando porrada em todo mundo, tá ligado? É uma campanha difícil, entendeu? Vou provar a todos aí que eu carreguei o Willian nas costas, porque o Willian, tipo, não me ajudava. Eu estava pegando fogo e ele não me ajudou. Entendeu? Então eu vou provar que eu sou mais do que ele. O meu microfone está, tipo, mano, está bem louco aqui. Eu não tenho microfone de press. Inclusive, estou esperando o vaquinho aí para conseguir comprar o microfone, beleza? Tamo junto. Porque, cara, meu microfone é, tipo, era o microfone de o headphone. Só que quebrou e eu estou usando só o fone do headphone, tá ligado? Então está horrível, cara. Eu estou colocando ele na boca, estou pendurado pela... Pela... Pela minha blusa aqui, como se fosse um dilatela. Bom, vamos lá. Não, mas é sempre no mesmo lugar, velho. Tá, eu quero armas, muitas armas. Acho que foi esse aqui que eu peguei. Eu quero uma vida. Pega a vida aí, ô infeliz. Não, não. Eu quero a arma. Como assim, velho? Aê, brabo pisco. Vamos lá. Olha a minha gata. E aí, moreno. Tá comigo, tá vendo? Aí, moleque. Aí, moreno. Tamo junto. Bora. Aí, antes disso. Vem cá, vem cá, foge não. Piatura. E aí? Vou sair essa noite, trocar uma ideia. Bora. E ela me deu um fora, velho. Tá valendo. Também não quero mais você também. Vai cagar. Vamos lá. O contorno nos itens está desativado. Procure com atenção. Tá. Eita. Será que é pra cá ou é pra lá? Acho que é... Aí. Já chega matando. Pá. Reloading. O que são esses caras fazendo no meu chão? Pô. Reloading. Ó, isso é só o começo, tá ligado? Caralho, o maluco é brabo. Porra. Porra. Aê, brabo pisco. Na moral, tá ligado? Olha lá. Ei, eu estou rodando. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vai da filha. Mano, você está boazinho, é isso mesmo? Eu vou rodando. Vai nos caras, mano. Reloading. Mas é brabo, tá ligado? Ó, nem dei chance pros caras matarem. Aqui ó, já vai no corpo. Já era. Próximo. Vai. Reloading. Mais alguma coisa aqui. Mais alguma coisa aqui. Toma. Ai, caramba. Sai, 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 sai. Acredando o fogo, velho. Ai, eu fui derrubado, ninguém me ajuda. Vai carregar, vai machucar, velho. Alguém me ajuda aqui, mano. Mano, ninguém me ajuda, cara. Ninguém me ajuda, velho. Beleza, brabo. Ajuda aqui, ó, coisa. Toma cuidado aí. Bradesse, né? Aê, brabo. Nossa, eu nem tirei alguma coisa aqui. Sai daí, moreno. Não gosto mais do centro. Não importa. Bradesse. Agora tem que ficar esperto. Porque assim, não tem nada marcado. Antigamente eu ficava marcando o bagulho. Só quando você chega perto, você marca, tá vendo? Não, eu não quero isso. Quero, tipo, vida. Eu preciso de vida. Só tentar. Aqui, achei um bagulho legal. Não sei o que é isso, mas... Aqui tem uma bota que parece que puxa. Beleza. Bora, vamos lá. Mano, cadê o Koshi? Koshi morreu, velho. Quem é o Koshi? Não dá pra salvar o cara, não? Aqui não tem nada. Esse daqui é um jogo mais de paciência, tá ligado? Que você tem que procurar, eu acho. Eu não manjo muito desse jogo aqui, porque eu joguei... Só aquela vez com o William. Opa, uma outra arma aqui. Aê, agora tá melhorando o bagulho. Tá melhorando o bagulho. Opa. Aê, agora tá. Reload. Reload. Quem ajudou? Ai, você tá batendo na minha morana, velho. Eu não gosto dela, mas você vai me ler. Assim? Batendo na minha morana, na minha presença, mano. Falo sério. Espere aí, eu vou arrumar a minha própria. Reload. Olha a minha vida, seu Sharops. Quem é que tá me dando moral aqui? Mano, eu precisava dar um jeito de salvar o... Tipo, o Mickey. Cara, eu não sei onde tá o Koshi, velho. O Koshi sumiu, mano. Não, aqui foi de onde eu vim. Não, aqui foi de onde eu vim. Ah, eu posso subir, velho. Pera aí. Eu vou pegar um bagulho lá em cima, porque como eu tô com pouca vida, e aqui já pegaram tudo. Mano, os caras pegaram tudo, é isso mesmo. Deram uma moral pra mim. Sai! Aê. Pô, tem que procurar por aqui mesmo, cara. Beleza. Mano, não tem nada aqui, cara. Tem que procurar nos quartos aí, cara. Pra ver se eu acho vida, tá ligado? Pouca vida. Tem um negócio ali, que te ativa. Não é... Opa. Matei. Já era. Porra. Reload. Boa. Pessoal, acho alguma coisa aqui, pra gente poder... De vida, cara. Solta, 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 me solta. E aí, morena, última chance, hein. Vai sair comigo ou não vai? Tô dando a moral pra você. Olha, ela pegou a arma e apontou pra mim, velho. Eu acho que ela não quer não, mano. Tá bom, então. Também não chame mais. Eu tô preso aqui, velho. Tô preso aqui, velho. Eu tô preso aqui, velho. Não chame mais. Não chame mais. Eu chame mais. Sim, porque você não tá nem aí comigo. Reload. Eu tô preso aqui. Eu vou pegar uma palpa morena. Morena fica aí cheia de frescura, cara. Ainda vou conquistar essa morena. Você vai. E aí? Vamos nessa? Trocar uma ideia aí. Tudo e eu. Bora. Olha pra mim! Tá bom então. Cade aqui. Mano, tô tomando fora da morena, mano. E aqui não tem nada. Cara, o ruim desse... Olha lá, tem um maluco ali. Tá um tiro bem pouco. Já era. Com um tiro só. Tá prendendo, né? Eita! Como assim, velho? Deixa eu ver se é uma coisa aqui. Ai, que tiro. Mano, não tem nada aqui, velho. Deixa eu ver se é uma coisa aqui. Isso de arma, cara. Ah, esse aí vocês se viram aí. Esse aí é grande, velho. Eu não posso sair daqui, tá ligado? Posso sair, os caras já mataram. Mas aqui não tem vida, mano. Não tem outra arma aqui, cara. Olha os caras pulando. Reload. Já era. Um por aqui. Vou salvar o pé. Ó, tem uma vida ali, ó. Vou pegar. Beleza. Vou carregar a minha vida de novo. Ó, minha morena tá no osso, velho. Beleza, gratuito. Vou voltar. Não, não, não. Cai, não, cai, não, cai, não. Cai, não, cai, não. Ah, é, me salvou, né? Não, me salvou com ela que me salvou, não, velho. Mano, não tá nem comigo, né? Valeu, valeu. Coalho, o que o que eu vim fazer aqui, cara? Oi, amigo, amigo, amigo. Desculpa ai mano, desculpa ai Eu acho que eu matei minha morena velho Ah, ela me deu vida, tá vendo? Ela apaga o pau, tá ligado? Ela só não quer tipo... Oh, não tá salvando a mão? Não, tá assim... Ela apaga o pau, tá ligado? Ela só tá tinta Tá na frente dos amigos, pá Vou descer lá... Não, não é descer Eita Não da pra chegar, vou ter que ir por fora Não, por fora também não da Volta! Mais uma galera aqui, ó Caraca, o senhor é que faz isso O que eu acabei de matar parece o personagem da E os GTA que eu uso, cara No... no RP, tá ligado? Olha ai, vou fazer o seguinte, vamos ver o que que tá aí nisso E aqui é só na arma, não tem ventiladora não E aí Que que muita gente vai levar? Olha eles entraram ali, cara Não é, a volta, a volta, a volta, a volta... E aí Jam, eu preciso de sua ajuda Eu não tenho como te ajudar não, criança Vem homem, eu não posso ficar aqui, eu posso ajudar ela. Eu não posso fazer isso na minha mão, dê-me alguma ajuda! O esquema aqui galera, não é ir com um tanto acidente ao pote, tá ligado? Tem que ir na moral. Eles são burrões, ó. Vem homem, ó. Vem homem, ó. Vem homem, ó. Eu tenho realmente me perdido, senhor. Eu tenho que ser um pouco. Han, vem lá. Vamos descer mais um andar aqui. Pra ver como está lá pra baixo. Hahaha.. Isso não é onde estamos indo. Ainda não. Vamos descer. Ahhhh! Ohhhh! Come on! Come on! Me ajuda velho! Morri. Não, não morri não. Morreu todos aqui e morreu. Só sobrou eu, velho. Morreu todo mundo, cara. Cadê vocês, cacete? Ela estava vivo? Ei, eu não quero te assustar. Eu vou salvar a Richelle também. Você vai lá assim de novo e é isso. Obrigado. Ei, você pode. Pessoal... O que é que a Richelle já era? É filho, tá vendo? Eu quis ficar comigo e eu te protegi. Agora eu caguei com você. É... Vou entrar aqui pra ver. Ah... Tem alguma coisa aqui? Ah, a gente já veio aqui. Eu estou perfeito. Está ficando cheio no local, não estou enxergando. Ah, esse aqui é tu. Olha, ele veio arriba, velho. Ah, não sei lá. Não sei lá. Morri. Morri, velho. Morri grandão. Ah não, como é de novo? Ah, velho. Ah, como é isso de novo? Ah, mano. Beleza, vai. Pegou uma dessa, vou pegar uma próxima arma. Ok, ninguém tem dinheiro. Eu vivo por aqui. E esse homem parece que ele está indo para o mall. Eu posso te levar. O mall é, mas primeiro vamos pegar algumas armas. Aqui. Aqui não tem nada ou tem? Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos para cá. Ele ali está dormindo. Tchau.